Vou compartilhar uma aba aqui. Bom, então, para começar, essa aqui é a plataforma do Overleaf, né? Onde eu consigo escrever artigos em LaTeX e tal. Então, tem essas três abas, né? Os documentos que fazem parte do projeto, o editável e o PDF, o que eu vou conseguir visualizar. Então, no final desse PDF, eu tenho as referências, né? Se eu der uma olhada no template da SDC, sobre como são feitas essas referências, basicamente é assim, né? Eu tenho um estilo, e eu posso mudar esse estilo aqui, né? Por exemplo, Plain. Então, reparando aqui do lado direito, estava num estilo, né? Agora, vamos ver como é que vai ficar aqui. Mudou completamente o estilo e a formatação é automática. Então, está aí a grande vantagem, né? Aí, o seguinte, né? Então, tem o estilo e tem onde estão as referências. As referências nesse template, elas ficam no arquivo .bib. Então, o LaTeC, o projeto LaTeC, ele é feito de uma série de ferramentas. Uma das ferramentas é o Bibitec. E é o Bibitec quem compila esse documento. Então, basicamente, é uma linguagem de marcação, né? Onde eu tenho tipos de entradas. E para cada tipo de entrada, eu tenho os campos. Então, por exemplo, o livro, autor Knuth, ano tal, né? E para completar essa apresentação rápida aqui, vale a pena falar sobre os estilos, né? Então, deixa eu voltar aqui no LaTeC. Então, voltei no documento principal do LaTeC, tá? Então, eu tenho um estilo de apresentação, tá? Eu tenho o arquivo onde estão os dados, né? E, deixa eu só ver uma coisa como é que está aqui em cima. E aqui em cima, eu também posso, nesse arquivo sbctemplate, que, na verdade, se refere a esse arquivo sbctemplate.spi, né? Aqui eu tenho as definições de estilos. Então, a sbctemplate, também, quando publica o seu template, ela, aqui nesse arquivo, ela define como que ela quer as referências bibliográficas e tal. Então, fechou. Basicamente, esses arquivos aí que são os importantes. Gabriel, qualquer dúvida, pode falar, tá? Tá bom. Então, por exemplo, vou mexer aqui, né? Só para garantir que a gente está falando a verdade, né? Vou mexer os dados aqui do meu arquivo .bib. E recompilo, deve alterar. Não pegou? Não, apareceu. Apareceu no... Ah, apareceu no outro app, eu tinha mudado o estilo, né? É verdade. O Arlino, seria como você cita isso para ele? Legal. Boa, DJ. Então, voltando aqui no arquivo principal. Então, por exemplo, aqui no... Como que eu uso essas referências no arquivo? Aí é muito simples. E aí, basicamente, no texto LaTeX, então agora eu estou no arquivo LaTeX, basta usar o comando site, né? Então, por exemplo, posso simplesmente dar o comando site, ele já vai, inclusive, autocompletar com os documentos que eu tenho lá no meu arquivo, tá? Então, eu vou citar o Knut. Outra coisa interessante que eu posso... Uma outra coisa que as pessoas não costumam fazer, mas é legal, é separar entre vírgulas. Ah, mais de uma... Assim, está usando mais de duas obras nesse trecho? Mais de duas... Mais de uma referência, né? Então, por exemplo, fica assim, ó. Então, ao invés de fazer separado, como está aqui, posso fazer uma mesma citação, né? Uma mesma citação, mais de uma obra. Bom, legal. Então, o que é importante, né? Saber que o Bibitec é uma coisa meio separada, né? No pacote LaTeX. Se aprender a preencher, né? Dado uma obra, preencher no formato do Bibitec. Tem um ganho de tempo muito grande fazendo isso, porque depois você leva a referência de um lado para o outro e tal, muda de estilo, leva de um documento para outro, tudo de forma mais ou menos automática. Agora, deixa eu te mostrar um puro do gato aí, que vai te economizar muito tempo. Que é o seguinte. Trocar de ferramenta agora? Google Escola. Né? Isso. Então, vamos pegar um artigo qualquer sobre Smart Contracts. Ele já gera o Bibitec? Sim. Ele já gera o Bibitec, né? Ah, isso daí que eu estava pensando. Isso daí é legal. Desculpa. Bom, então. Então, por exemplo, tem aqui um artigo de 2018. Tem o PDF, né? O Google Escola você já conhece. É uma ferramenta muito útil para buscar artigos. E aí o puro do gato é aqui, ó. Nessas aspas, ele já me traz formatada a referência. Então, tomar cuidado, porque às vezes vem errado. Vem algum errozinho aí nessas referências, tá? Ele ajuda muito, mas tem que conferir. E, olha só. Ele já traz também um formato Bibitec. Então, eu posso, por exemplo, simplesmente copiar. Você está compartilhando. Você está compartilhando? É, aqui não está compartilhando. Opa! Deixa eu ver, entender por quê. Você saiu da LATIC. É, só um minuto, então. Vou compartilhar de novo, porque quando eu... Vou ter que compartilhar a tela inteira, porque quando eu saí da aba... Ah, pode ser. Então, agora vocês devem estar vendo... Até aqui a gente estava junto, né? Isso, agora apareceu. Legal. Então, até aqui a gente estava junto. Agora é o seguinte, eu tenho um artigo aqui. Posso entrar nele, né? Posso entrar no PDF. E o pulo do gato está aqui nessas aspas, né? Então, se eu clicar nessas aspas, já me traz a referência formatada em diferentes padrões, tá vendo? Vancouver, Harvard. E, além disso, eu posso pegar o Bibitec. Viu aí? Então, agora eu posso copiar esse cara. Voltar para o Overleaf. Aqui eu estou no arquivo Bib. Acrescento essa entrada no meu arquivo .bib. Pego esse código aqui. Aliás, nem preciso pegar esse código, né? Porque quando eu entrar no meu arquivo de novo... E tentar... Já vai entrar o... Uma nova referência aqui, tá? Compilou. Tá lá. Então, esse esquema economiza muito tempo, né? É um esquema muito útil aí para a gente manipular as referências bibliográficas. Cada tipo de entrada, ou, por exemplo, livro, artigo, material em congresso, pode exigir uma entrada diferente lá no formato Bibitec. Aí, é só ficar de olho, né? Vale a pena dar uma lida sobre como é o padrão e tal. E precisa usar o Google Scholar com cuidado, porque às vezes ele tem erros, tá? Então, é uma máquina, né? Ele pega a coisa meio automaticamente e às vezes tem erros ali naquele formatinho. Agora, mais uma coisa que eu queria mostrar rapidinho é o Parsifal. Tudo bem? Tudo. Só antes, um complementar, o que a Lindo falou, Gabriel. O que a gente costuma criar, por exemplo, é um MyBib. Ou seja, você pode criar um arquivo .bib seu e vai enchendo de informações. Você entendeu? A vantagem do Letit, por exemplo, vamos supor que você tem 100 artigos. Você só usou 20 deles. Não interessa. Ele só pega o que você citou. Então, você já tem um banco de dados, entre aspas, de um arquivo .bib, que vai facilitando. Você vai usando por causa da vida. Ou você pode dividir por tema e tal. Ou você só inclui o sbc.bib, sbc2.bib e ele vai pegando. Desculpa. Isso, é legal mesmo. Não, perfeito. Eu tenho um arquivo dentro. Sim. Dá para usar mais de um .bib no... Eu acho que dá. Dá para usar mais de um arquivo .bib. Então, por exemplo, eu mesmo tenho. Tenho um arquivo .bib de blockchain, um arquivo .bib de rede sem fio, um arquivo por área, sabe? É, tá, exato aí. É muito bom isso, muito melhor. É. Beleza. Então, deixa eu... Vamos falar um pouquinho do Parsifão? Ótimo. Vou entrar de novo aqui. Eu acabei de entrar. O que eu fiz foi só criar uma conta. A criação de conta é trivial. É uma tela. E aí eu posso... Eu criei uma review aqui, mas vou criar uma nova, né? Vou criar uma nova review. E, basicamente, é muito rápido. Eu posso dar um nome... Um nome qualquer. Criei a review. E ela já me dá os passos aqui de planejamento. E o mais interessante aqui, que eu vi, é que eu posso configurar as fontes, tá? Então, vamos ver. Essa parte eu ainda não fiz ainda. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Olha só. Então, por exemplo, eu posso pegar várias fontes. Ele acrescenta automaticamente, né? Várias canais de busca. Perfeito. Eu posso configurar... Agora eu vou voltar lá de cima, né? Essa era a parte mais divertida, né? Agora, voltando aqui de cima, né? Eu posso ir estabelecendo o protocolo da pesquisa. Inclusive, adicionando questões. Adicionando as palavras-chave. Essa parte da palavra-chave eu não tinha entendido. Será a palavra-chave do artigo? Ou será a palavra-chave da busca? É, eu entendo que seja da busca. Então, deixa eu ver aqui o que acontece. Também nunca usei, tá? Vamos fazendo aqui... Opa! Sinônimos. Ledger. Então, eu posso ir populando com as palavras-chave. Inclusive, definir aqui a semântica da busca, né? Então, usar os end e ores. Veja que ele se prende a end e ores, né? Porque eu acho que é só o que funciona em todas as bases, né? Talvez ele seja inteligente, assim, de se eu usar uma base... Se eu usar só o Scopus, talvez ele dê mais operadores. Bom, essa parte eu tinha testado e ele aceitou aquela string lá que usa o operador de frente, que é só o Scopus. E... Talvez isso vai funcionar, né? Ele aceitar ali no campo, eu acho normal. Ele trouxe? Ele... Com a Scopus, ele trouxe. Mas com a Azul, eu não tentei, não. Também não vai dar certo, eu acho. Não tem nem como, porque no... Assim, se eu tentar na I3E mesmo, não vai funcionar, porque o... O nome do operador é outro. É NIR, em vez de W. Bom, mas essa plataforma, ela também, ela está evoluindo, né? E pode ser que, mesmo que alguma coisa não funcione agora, venha a funcionar no futuro, né? Mas eu lembro que tem uma coisa interessante, que você pode definir uma stringa de busca para cada base. Legal. Nessa ferramenta. Legal. Bom, então, enfim, ela... Você percebeu, né? Você já notou que ela estrutura muito o processo, ela economiza bastante tempo, né? E aí, depois você vai conseguir importar esses dados usando o Bibitec, né? Eu acho que aí é a outra grande vantagem, né? Então, depois você vai populando ali o Parsifal. Depois você consegue importar os dados, ou pelo menos as referências em formato do Bibitec, para o seu artigo final. Então, basicamente, era isso aí que eu queria mostrar, Gabriel. Vamos lá agora para um bate-papo aí de dúvidas, né? E como que a gente pode começar, né? Bom, então, acho que usar o Parsifal, se acostumar com o esquema de como usar o Bibitec dentro do Overleaf, né? Ah, tem alguma dúvida? Alguma coisa, Vijay, para a gente complementar? Não, não, tá tranquilo. Eu não conhecia isso. Foi interessante isso, o Parsifal. Eu sabia. Os nossos alunos aqui, meio que... Eles que descobriram, né, o Parsifal, e estão usando bastante, assim. É, legal. Deixa eu mostrar mais uma coisa, então, antes que eu me esqueça. Que é o seguinte, o template da Ixa... Ah, do LNC. É, esse template da Ixa, criado aí para o Gabriel, ele é um esquema um pouquinho diferente. Aí ele vai ter que descobrir, tá? Como fazer. Então, vamos lá. Fica de exercício aí da nossa atividade. Então, por exemplo, o mesmo esquema, né? Basicamente o mesmo esquema. Só que você vai notar que ele não tem um arquivo .bib. Tá? Por quê? Alguns editores preferem que você coloque a entrada na mão no texto. Então, vamos ver aqui como é que estão as referências. Tá? Mas, mesmo assim, dá para eu incluir? É, acho que sim. Olha só, que está comentado aqui em cima, né? Você poderia... Mas, primeiro, deixa eu mostrar como é que é, né? Então, ao invés de ter essas duas linhas aqui, que definem o estilo e o arquivo, tá? Ele está colocando desse jeito aqui. Então, professor, não está mostrando a tela. Ah, desculpa. Foi o mesmo erro daquela vez. Ah, mudou de... Mudou de... Voltando. Bom, eu ia dizendo aqui do template da Ixa, né? Então, o template da Ixa, se veja que aqui no PDF aparece do mesmo jeitinho, né? Mas, se você olhar os arquivos aqui, você vai ver que não tem um... .bib, né? Não tem um .bib, né? Ah, interessante. E, na verdade, o que acontece? Para explicar isso, acho que vale a pena explicar como funciona o Lapec, né? Porque o Bibtec é uma ferramenta separada, né? Então, o Bibtec, ele compila o arquivo .bib e ele gera um arquivo chamado BST, um arquivo intermediário, tá? Que é, basicamente, as bibliografias que estão no Bib, escritas em Lapec, vamos dizer assim, tá? E o que tem aqui, ó, é basicamente isso. É o que estava no arquivo intermediário, colado aqui no arquivo Lapec, tá? Mas olha só que dá para você usar também o mesmo esquema que a gente estava usando lá no template da FDC, né? Você pode usar o estilo, pode usar a bibliografia, depois testa aí para ver se vai funcionar bem, né? Aí, o seguinte, só para ver como é que é esse formato aqui, né? Então, alguns editores preferem fazer assim, porque aí eles manipulam mais diretamente, lá na hora da edição, né? É uma escolha do editor, tá? Mas o mais comum mesmo é usar como está lá na FDC, com o arquivo .bib separado e tal, tá? Então, fica aí como exercício tentar usar aqui no template da Ixa, tentar usar o formato mais padrão de fazer bibliografia, tá? Só para explicar que tem esse outro jeito também de fazer na mão, sem usar o bibliotec. Então, é para eu tentar usar o bibliotec aí? Eu acho que vale a pena, né? Porque como você vai usar muitas referências, então vale a pena usar o bibliotec, né? Para manipular essas referências, até porque isso a gente quer importar lá do Parf, para economizar trabalho. O meu chute aí é que se você usar essas ferramentas, você vai economizar mais ou menos 50% do tempo, aquele tempo braçal, né? Beleza? Eu também acho que vale a pena. Eu só não sei se eles, as pessoas que vão avaliar, querem que a gente faça na mão, ou pode usar o bibliotec. Não, 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 não. Tem nada a ver. Não, não. Ah, então está legal. Então, e... Acho até que é positivo você estar usando uma ferramenta, descrever na metodologia que você usou uma ferramenta para estruturar a pesquisa. Acho que é, eu acho que isso conta positivamente. É, produtividade, aumento de produtividade, tem tudo isso. Perfeito. Então, é isso aí. Dúvidas? Algum ponto? Eu só estou com uma dúvida, assim, que tem aquela planilha lá também, né? E naquela planilha tem uma etapa que é para eu pegar e listar todos os papers que retornaram da string de busca. Aí, eu preencho aquela planilha ou eu pego e monto um arquivo bibliotec com todos esses? É que, na verdade, esses 338, muita parte a gente vai eliminar, né? A gente vai acabar não utilizando no artigo devido aos critérios de aceitação e de exclusão. Olha, são duas coisas, Gabriel. O bibliotec é o seguinte, bibliotec, você vai criar um bibliotec para artigos que sobraram, que você incluiu e pôde passar todos os critérios. Ah, entendi. Entendeu? Aqui, para facilitar a nossa administração, a gente tem mania de listar, no primeira etapa, ordenado por ano, todos os artigos retornados. Entendeu? Então, a primeira, a segunda etapa seria o que sobraram ao ler só o título, o abstract keywords, desses 396 artigos que você pegou. Entendi. Mesmo no segundo etapa, você ainda não precisa criar um bibliotec, porque você ainda vai eliminar mais que você vai ler artigos concretos. O que, de fato, ficaram, esses sim, você tem que criar um bibliotec. Quando a gente faz revisão sistemática, a gente cria dois bibis. Um bibi de artigos gerais, que a gente vai referenciar, e um outro só o que retornaram, o que sobraram. Por quê? Para facilitar a nossa vida na administração, quando a gente explica a análise. Você entendeu? É para deixar bem separado, né? Bem separado. A gente coloca dois bibis. Um bibi, que é o geral, eu usei máquina de estados finitos e tal, então tudo aqui é um negócio. Quando você faz a análise dos artigos retornados, é o bibi 2 dos artigos selected papers, para você fazer a sua análise, tabelas e gráficos, etc. Então, agora... É o que a gente usa, né? Então, agora eu posso fazer duas coisas. Eu posso listar todos os artigos nessa primeira fase, né? Lá na tabela. E criar um bibliotec geral, da parte que eu usei na base teórica. Isso. O Couto Aizá está escrevendo um artigo. Então, a blockchain, o Nishimoto, não sei quem, o Almakuri, esse aqui você está usando como base. Mesmo que o Almakuri apareça no artigo selecionado, não tem problema. Pode repetir que ele vai usando onde der, não tem problema. Eu acho que o Almakuri, eu acho que ele não vai poder, porque ele é survey. Aí survey já não... Aí é trabalho relacionado, né? Se for uma survey. Não, não. O que eu estou falando, às vezes, você usa uma... Nos duas, por exemplo, mesmo se quando eu falo em uma ação teórica, você usa um artigo que também foi selecionado na sua... na sua... na sua sistemática, por exemplo. Não tem problema. Aí o primeiro, o arquivo BIB, em geral, você pode colocar. E aquele de selecionados também pode colocar. Isso que é vantagem do Leta. Ele só pega o que tiver. Entendi. Ah, legal. Eu queria dar mais uma sugestão para o Gabriel, que é experimentar aqueles critérios de exclusão que estão lá no Parsifal. e parece que ajuda bastante, né? Para fazer esse filtro. Beleza. Já que a gente vai usar o Parsifal, então a gente tem que... Assim, dá para a gente deixar em grupo, né? Uma revisão em grupo? Porque eu criei uma revisão... Não testei, mas faz sentido, né? É, tá lindo. Seja colaborativo, né? Legal. Pode... Meu usuário é lindo, Flávio. Mais uma... Cabe-lhe, cabe-lhe. Legal. Beleza. Beleza.